Vitamina D e os quadros de ansiedade e depressão. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje e eu quero te dizer seja muito bem-vindo a esse canal. Se você tá aqui pela primeira vez e não tá inscrito, clica aí no botãozinho vermelho, ativa o sino para ficar por dentro dos vídeos que a gente coloca. E se você já tá aqui, já faz parte dessa jornada, é muito bom ter você aqui novamente. E o nosso assunto de hoje é muito interessante. Eu gosto desse assunto vitamina D e cérebro e também tô atendendo a um pedido de uma pessoa que botou lá no Instagram que queria saber um pouco mais sobre essa importância, sobre essa relação e por isso eu vou te dar hoje quatro motivos para vitamina D ser extremamente importante nos quadros de ansiedade e depressão. Se você assistiu o nosso último vídeo sobre pensamento acelerado, você me ouviu falando sobre glutamato e neuroinflamação cerebral. E esse é um nome que você vai me ouvir falando aqui hoje novamente. A vitamina D, que nem é muito chamada de vitamina, é chamada na verdade de hormônio D, né? Porque vitamina é aquilo que a gente adquire a partir da alimentação. E o hormônio D, no caso, tem uma importância enorme no metabolismo de um mineral que talvez também você já tenha visto essa relação entre um e outro, que é o cálcio. A vitamina D regula, né? E trabalha junto do metabolismo do cálcio. Mas muitas pessoas pensam no cálcio apenas como um mineral para os ossos. Mas não é bem assim. O cálcio, ele faz parte de milhares de reações no nosso corpo. Milhares de reações celulares, inclusive no seu neurônio. Inclusive tem uma importância extrema quando a gente tá falando de contato entre um neurônio e outro e de funcionamento celular. Dentro da regulação do metabolismo de cálcio está a regulação da saída e entrada de neurotransmissores, né? Dentro do neurônio e assim a regulação do contato entre eles. E quando a gente tá falando de neurotransmissão, a gente tá falando de substâncias que atuam aí entre os seus neurônios e que são responsáveis por você ter sensação de bem-estar, calma, motivação, alegria, certo? E aí, onde entra a vitamina D nessa história? Quando a gente tá falando de cálcio e regulação do metabolismo do cálcio, a gente tá falando de uma preocupação com esse mineral no que diz respeito à quantidade certa dele dentro da célula. Quando você tem um processo inflamatório cerebral, que acontece em quadros de ansiedade, depressão e estresse, como eu já falei, você pode ter o aumento do influxo desse cálcio dentro das células. Quando eu falei pra vocês no último vídeo sobre glutamato, que é um neurotransmissor que aumenta a excitabilidade cerebral, com o aumento da excitabilidade, você tem aumento do influxo de cálcio e vice-versa, né? Com o aumento da inflamação, melhor dizendo, você tem aumento do influxo de cálcio. Quando você tem aumento do influxo de cálcio dentro das suas células, você tem um risco aumentado de perda celular, de perda de neurônios e ainda do aumento dessa excitação, dessa excitabilidade. Quando eu tenho esse aumento, eu tenho piora do quadro de ansiedade, piora do quadro de depressão. Quando eu estou com a vitamina D regulada, quando eu tenho um ótimo funcionamento da vitamina D no meu corpo, eu tenho uma melhor regulação desse influxo de cálcio. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que a vitamina D é extremamente importante pro seu cérebro, é que ela aumenta a transcrição de fatores importantes para a antioxidação cerebral. Ela aumenta a expressão de um negócio chamado NRF2. Você não precisa decorar isso. Você só precisa entender que quando a gente tem vitamina D ótima no corpo, a gente tem um melhor funcionamento dos nossos mecanismos de antioxidação, que fazem parte do nosso corpo. Cada reação, cada coisa que a gente vai fazendo, a gente produz radical livre. E eles são extremamente importantes. Eles não são nossos inimigos. Mas quando a gente está falando de um processo de neuroinflamação cerebral por conta de quadros assim, a gente precisa aumentar essa produção de fatores que antioxidam e, consequentemente, que me fazem perder, ou melhor, que diminuem a possibilidade de eu perder funções cerebrais, né? De eu perder estruturas cerebrais, né? De perder funções extremamente importantes. Então, a vitamina D atua aumentando a expressão do NRF2, fazendo com que eu tenha maior capacidade de produzir fatores antioxidantes. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo vem um nome difícil aí também, que ela faz com que a gente aumente a expressão de uma enzima extremamente importante para a produção de serotonina, o nosso neurotransmissor de bem-estar. E qual é? chama triptofano hidroxilase. Esse é o nome difícil. Esse é o nome da enzima. No nosso corpo, as enzimas têm o final ase, não é? Então, quando a gente tem triptofano, que é o nosso neurotransmissor, aliás, o nosso aminoácido produtor de serotonina, ela vem a partir dele, a partir dele também vem a melatonina. A gente, com a vitamina D, você aumenta a expressão dessa enzima e melhora essa conversão. Porque para o triptofano se transformar em serotonina, ele precisa passar por um processo em que ele se transforma antes em 5-HTP, que vocês já me viram falar disso. Mas para ele fazer esse processo, essa enzima triptofano hidroxilase existe. E a vitamina D melhora esse funcionamento, certo? Eu falei de duas, três, essa é a terceira, né? Agora a gente vai para a quarta. A quarta coisa é que a vitamina D melhora, reduz a quantidade de citocinas inflamatórias, que é tudo que a gente quer fazer, especialmente em quadro crônico. Gente, o estresse é algo, talvez é o mal da humanidade, né? A partir de situação de estresse, seja esse estresse corporal, seja esse estresse de algo que você viveu, seu corpo responde e produz citocinas inflamatórias para combater aquela situação. Esse aumento de citocina acontece no corpo inteiro, inclusive no cérebro. O que eu quero? Eu quero que a pessoa que está sofrendo com um quadro ansioso, um quadro depressivo, ela reduz essas citocinas, porque quanto menos citocina, menos toxicidade eu tenho nesse cérebro. Menos excitabilidade eu tenho nesse cérebro. E maior a probabilidade de conseguir recuperar e diminuir a chance de ter quadros, inclusive degenerativos, neurodegenerativos no futuro. Por isso que a gente fala da importância da vitamina D nisso. Existem outras coisas que são importantes e eu vou falar em outros vídeos, como o próprio ômega 3, as próprias substâncias como a cúrcuma, que já tem muitos trabalhos sobre isso. Mas hoje, falar de anti-inflamação, a gente também está falando de vitamina D. Eu vou colocar o link aqui para vocês de trabalhos que mostraram estatisticamente a melhora dos sintomas dos pacientes que sofrendo de quadros depressivos, eles usaram 50 mil unidades de vitamina D nos pacientes por semana e pelas escalas que já padronizadas em trabalhos científicos de ansiedade e depressão, esses pacientes reduziram mais quando você está utilizando a vitamina D, ou seja, eles melhoram mais os sintomas, certo? Então é extremamente importante que a gente pense na... Por isso que a gente fala na exposição solar, né? Para a produção de vitamina D. As pessoas hoje em dia não vivem, né? Vivem muito em locais fechados, em escritórios, correm do sol, né? Porque vai dar câncer de pele, etc. Mas a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Se você está na sua casa, se você não tem quintal, mora no apartamento, exponha-se ao sol, nem que sejam 5 minutos por dia, né? Entre 11 e 2 da tarde, para você, entre meio-dia e 2 da tarde, para que você aumente essa produção a partir da pele e te ajude no teu tratamento. Porque a gente não está falando só de osso, a gente está falando de cérebro quando a gente fala de vitamina D. Então, preocupar-se com isso, inclusive preocupar-se com, quando for fazer seus exames, de fato dosar, eu doso isso de todos os meus pacientes, para estarem em um nível ótimo. E eu não vou discutir aqui o nível ótimo, né? A gente sabe que existem padrões que as pessoas utilizam, existe o padrão laboratorial e existe o padrão ideal para determinada patologia. Se você visualiza um paciente com alto nível de inflamação, você vai pensar em deixar essa vitamina D acima de um padrão laboratorial clássico quando a gente está falando de insuficiência. Ou seja, você vai pegar um paciente com 20 e pouquinhos, mesmo dizendo lá que está bom, não vai estar bom. A gente vai precisar disso um pouco mais para quando a gente está falando de combater neuroinflamação, certo? Então, preocupe-se com exposição solar, sem protetor solar, por 5 minutos pelo menos, 10 minutos pelo menos. Obviamente, algumas pessoas são muito branquinhas, tem um fototipo muito baixo e não podem se expor 15 minutos no sol. Mas a maioria das pessoas podem se expor 10 minutos no sol, sem roupa, sem protetor solar. Põe aí os braços para fora na sua janela, se você puder, especialmente agora que a gente está vivendo um período que as pessoas estão saindo pouco. Então, precisa ser uma preocupação como se fosse um remédio para você melhorar também. Para a gente poder ativar todos esses fatores que eu falei e poder ter um corpo muito mais saudável e ter contribuição, além do seu tratamento tradicional que você pode estar fazendo, para melhorar o seu cérebro, aumentar a conversão de triptofana em serotonina, diminuir citocina inflamatória, diminuir a excitabilidade cerebral a partir da regulação do metabolismo do cálcio, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você tem dúvidas, comenta aqui embaixo. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir o que a gente está falando, compartilhe esse vídeo. E se não está inscrito nesse canal, clica no se inscrever, clica aí no curtir para ajudar o YouTube a saber que esse vídeo ajuda as pessoas e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!